Pesquisas realizadas pelo Instituto Datafolha dizem que quase 55% das pessoas defendem que Lula seja preso e 89% querem processo contra Temer. Isso é o que diz o Instituto Datafolha. Agora o mais interessante é que apesar de todos os processos, as acusações que pesam sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva também tem pesquisa que diz que ele é o primeiro no interesse da população. Vai ver essas pesquisas. Fica até difícil da gente acreditar. Mas qual é a sua opinião? Você acredita nessas pesquisas? Bom, eu acredito que 55% é muito pouco de pessoas que estão ansiosas por ver Lula preso. Até porque o Brasil está numa miséria, está numa draga danada e resultado desses governos malditos de 13 anos no governo fazendo só miséria. Então eu acredito que deve ter muito mais gente defendendo a prisão do Lula. Até porque cada vez é um escândalo maior um superando o outro. Então não sei, né? Mas a pesquisa diz que quase 55%. Deixa aí a sua opinião. O que você acha disso? Você faz parte desses quase 55% que defendem a prisão do Lula? Ou dos 89% que querem o processo contra Temer? Motovlog Notícia. A notícia em cima do lance. No universo. Passade em cima do lance. Um show prometimento. Obrigado.